E aí rapaziada, vamos de Forza Horizon 5 manos, vamos aqui com o Bronco, esse jipe aí né, bacana demais, muito lindo, amarelinho É um jipezinho né, vamos combinar né mano Parece um jipezinho E vamos lá para essa corrida, corrida de terra, é isso Corrida mista de San Juan Então vamos lá então, tá aí o nosso Bronco Ford 2021, vamos lá então, vai deixando o likezão Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos Deixa o likezão e vamos embora então para a corrida E foi dada a largada Eu estou aqui já em oitavo, estou em último Que isso mano, aí é sacanagem Aqui está pegando a sétima posição Sai mano Eita 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 Freadão aqui Esse Bronco Muito bonito Quinta posição Tranquilo Bora, vambora, 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 vambora Quarta posição Primeira volta ainda hein, ainda tem Umas duas voltas pela frente Ai, caramba Ai, caramba Vambora, vambora Terceira posição Bora pegar os caras da frente Os caras deixaram passar né Consegui passar Segundão Segundão Segunda volta Vamos com tudo Olha o bichinho Como é que grita Top demais Topzera demais Vamos pegar o cara da frente Freadão aqui Será que eu vou conseguir pegar o cara da frente? Não sei Não sei Não sei Bora, 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 bora Vai lá, vai lá Nossa, mano As covinhas fechadas aqui Eita os Agora é agora que eu vou Agora que eu vou Aí Primeirão Primeirão Deixei o cara comendo poeira Deixei o cara comendo poeira, mano Vambora, vambora Cadê o cara Os caras estão logo ali, mano Adoro corrida de De terra assim, né De Tipo no estilo ralisão Muito bacana E um força, mano O cara arrebenta Pode chegando Corrinha E os caras estão lá pra trás, mano Não me pega mais não Já era Perdeu Perdeu Playboy Vamos lá Vamos lá Terceira volta Terceira e última volta Não tem pra ninguém, não Aqui tem jogador Aqui tem jogador Aí sim Primeirão 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 Aê, garoto Corrida mista De Sangruan Muito bom Muito bom Muito bom Top demais Acabou Tem nem apresentação Do carro Nem nada Já era É, foi Então é isso Rapaziada Vou ficando por aqui Mano Deixa o like Compartilha Esse vídeo Com seus amigos Tá E tamo junto E até a próxima Eu sei que eu sou uma estrela No Hall da Fama Eita Tá bom então Tá bom No próximo vídeo Então No próximo vídeo Eu faço a próxima façanha Tamo junto Rapaziada Deixe o like Deixe o like E aí Tchau